Venha ver essa maravilha. É uma mesa dessa que você vai fazer pra mim, Delio? É, tô me inspirando, tô me inspirando, tô me inspirando. Uma mesa posta. Olha só, ela tá caprichando mais ainda. Misturaram, ó, planta ornamental com frutíferas. O Antúrio, olha a rosa, olha que rosa linda, Delio. Essa rosa rosa. Que linda, olha. Gente, olha. Gente, que lindo, espetacular. Que rosa de lindo. Olha que legal que ela fez, ela até lançou a planta, olha, a flor. E aqui uma jabuticabeira, ó. Aí, essa mesa ficou um show. Essa é a Begonha Balinha. Ui, coisa linda. Begonha Balinha. Ah, eu tô até esperando. Poxa vida, eu tô até esperando, né? Olha o tamanho do Fico de Herata. Enorme. Se você não vier aqui pra comprar, venha pra passear. Uma plantinha e fica bonita, a luz de vela. A gente tá aqui é pra isso, pra mostrar as belezas que o mundo tem. Parabéns, hein? Parabéns. É, fica inspirado. Tchau, tchau. Até a próxima. Bora, Gina. Vai indo pro carro. Isso. Despedindo Garden Center. Se prepare, eu vou mostrar pra você o garden mais bonito que eu já vi. Venha ver essa maravilha. Olha, isso aqui é uma ornamentação que eles fizeram aqui. Eles fizeram como uma mesa de jantar, uma mesa posta. Olha assim, com os pratos, as velas, os garfos. Veja como ficou lindo esse espaço. Olha só. Embaixo os pratos, em cima a samambalha. Olha que ornamentação. Que bonito. Gente, é de encantar os olhos. Se você não vier aqui pra comprar, venha pra passear, pelo menos, porque vale a pena. Você vem, faz um lanchinho e curte essas belezas. A gente tá aqui é pra isso. Pra mostrar as belezas que o mundo tem. E a gente tem que procurar mais e mais beleza. Tá passeando e vendo lugares bonitos. Lugares, assim, encantadores. Essa mesa ficou um show. Um show. Ainda colocaram as velinhas acesas, ó. Tem várias velinhas acesas. Velinha pendurada ali, ó, Débio. Tá vendo? Pendurada. Com aqueles... Tipo abajur. Olha que coisa linda. E olha o tamanho desse pico virado aqui, ó. Olha o tamanho desse pico virado. Nossa. Olha o tamanho desse pico virado. Enorme. E aqui uma jabuticabeira, ó. Aí eles misturaram, ó. Planta ornamental com frutíferas. Ficou muito lindo. Vale muito a pena a gente passear e ver essas belezas. Então, cavaleiros que queiram convidar as damas para um jantar. Um bolso. Jantar. É, a luz de vela. Luz de vela, né, Gina? É. Jantar, luz de vela. Fique à vontade aí, ó, para criar. Olha lá, ó. Para criar. Lembrando que você coloca uma blusinha, né, uma plantinha. Plantinha. E fica bonito, ó. Luz de vela. Espera aí que eu estou me inspirando aqui, Gina. Estou me inspirando aqui. Eu sei. Você está me inspirando aqui. Você está me inspirando aqui. Eu estou me inspirando aqui na... Olha naquela turma não dá para ficar daquele jeito lá. Eu estou me inspirando como é que eu vou fazer o meu jantar à luz de vela. Ah, eu estou me inspirando. Poxa vida, eu estou até esperando, né? Eu estou até esperando, hein? Ela não deixaria eu me inspirar? Está me inspirando. Olha lá, agora eu quero o seu espírito, está vendo? Está me inspirando aqui, gente. Nossa, está cheio hoje aqui para caramba. Hoje, diferente de ontem. Vai, Amandina. Vamos, eu estou te jantar aqui. Uau, olha aqui. Uau, gente, olha aqui. Que mesa. Olha. Olha o arranjo, arranjo. Que coisa linda esse arranjo. Gente, olha. Olha. É uma mesa dessa que você vai fazer para mim, Nelly? É, estou me inspirando, estou me inspirando, estou me inspirando, estou me inspirando. Estou me inspirando aqui. Eu quero, olha. Pode botar a minha outra sugestão. Olha esse aqui, olha. Nossa senhora. Olha, ela pode ficar da ronda muito linda. É outra. Olha. Gente, olha. Gente, que lindo, espetacular. Olha o arranjo, lindo. Mas eu não vou conseguir fazer um negócio desse. Eu posso arrumar os pratos. Mas depois você pode comprar um pedrinho. Se você for cozinhando um pedrinho, eu vou arrumar, ela vai gostar. Vá, vou gostar. Vocês são bem unidas mesmo. Olha aqui, velho. É claro. Olha aqui, olha a outra. Tem três meses, claro. Vou gostar, vou amar, velho. Linda, linda, linda. Olha que legal que ela fez. Ela trançou a planta, olha a flor. Olha que legal. Olha, fantástico, né? Olha. Fantástico. Chega. Te assiste. Obrigada. Artista. Artista. Outra vinheta, 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 vinheta. O que você fez? É. A vinheta também. Os grandões foram os outros meninos, os professores que estavam aí. Claro. Não, caro. Nossa. Olha aqui, olha só. Olha. Se você não souber fazer, vem aqui que as meninas vão ser você. Aí você vai pro último apelo. Tá. Ah, gostei dessa. Gostei dessa. É, tá certo, velho. Gostei dessa. Igual aquele ali, eu ia gostar muito. Gostei dessa, porque assim... Porque tem aquela... Os antúrios. Olha só. Ia gostar muito. Olha só. Deixa eu mostrar. Aqui, olha. Aqui, olha. A comenda com as meninas. O antúrio. Olha a rosa. Olha que rosa linda, velho. Essa rosa rosa. Que linda. Olha. Rosa vânia. Rosa vânia. Vânia, é a minha preferida também. Gente, é linda, né? Também gosto dela. Olha, foi. Que linda. E esse antúrio é lindo também. É. Caraca, muito lindo. É diferente, né? Que gostei. Pode se inspirar aí. Mas vão fazer que nem aquele rapaz da televisão. Cairo, não sei do que. Não, não, senhor. Se toca? Então vamos dividir a conta. Vânia, não. Vânia, não. Não é não, não é não. Se é pra modernidade aí. A gente trabalha junto. A gente trabalha junto. Ganha dinheiro junto. Mas, de qualquer forma, vamos pagar a conta junto. Lindo, né? Lindo, lindo. É. Legal. Obrigado aí, gente. Parabéns, hein? Parabéns. É, fiquei inspirado. Nossa, maravilhoso. Que lindo. Esses arranjos é quanto, mais ou menos? Um arranjo desse pra fazer? A gente não sabe o valor que depende de quantas coisas. Ah, quantas vai usar, né? Você ainda não tem noção do preço desse aí, né? Olha só, ela tá caprichando mais ainda. Eu até gostei da ideia de vocês fazerem, sabe? Porque eu acho que eu não vou conseguir uma beleza tão grande assim, não. É, ou coloco uma rosinha do jeito que você falou mesmo. Ela vai gostar? Vai gostar ou não? Gosto. Ih, mas se gosta aí, isso é um boi fuxo. Gosto. Tchau, gente. Obrigado. Muito mais, gente. Muito mais. Ó, tá vendo? Olha aqui. A saída. É, mas estamos indo embora, né, Gina? Acabou. Estamos indo as roseirinhas ali. Ah, eu não vi. Vi? Eu vi? Você viu, Léo? Eu vi? Viu. Tem certeza? Viu. Quanto tá? Viu, já vi. R$ 24,90. Não tá cara, não. Não tá cara, não. Você viu ontem, nós vimos na Leroy? No saldo. Quanto? É, meu Deus. R$ 8,00. R$ 8,00, R$ 9,00. Ontem o saldo tava meio caro. Ah, não dá, não dá, não. Isso aqui tá bonito. Olha que coisa linda isso aqui. Essa é a Begonia Balinha. Ui. Coisa linda, gente. Begonia Balinha. Olha isso aqui. A gente não sai embora, não, Gina? A gente tava indo embora. Vamos nessa agora? A gente tava indo embora, não tava? Vamos, só vamos indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Gina apagando. Olha minhas aqui, olha as minhas. Olha, nossa. Olha lá. Vamos lá, despedindo da Garden Center. É Garden, não. É Horta das Acássia. É um Garden Center, sim. Ô, Délio, faz atenção, Délio. A Gina é a comprinha dela, não tem jeito, a Gina é a comprinha dela, ó, vamos, cúrcuma que ela falou? Ela falou que é cúrcuma, tudo bem, vamos lá, o rapaz lá diz que é tulipa e a menina diz que é cúrcuma, e aí, o que será essa planta misteriosa aí? Que a Gina tá levando, qual é o nome dessa planta maravilhosa que a Gina tá levando, cúrcuma ou tulipa, vamos lá, vai ficando aí, e a gente vai se despedindo né Gina, bora Gina, vai indo pro carro, isso, eu vou ficar, tchau Gina, tchau, 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 tchau gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.